bom dia terráqueos e aí pessoal beleza como é que vocês estão aí hoje eu vou abrir a minha primeira garrafa do hidromel que eu fiz é aquele hidromel feito com a um fermento viken e viram ainda não viram não assistiram não assiste aí no final do vídeo eu vou colocar a tela final aí eu engarrafando esse hidromel mas assistem aí acompanha agora a abertura desse hidromel vamos ver se ficou bom o negócio vamos lá acompanha aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto